Fred Silveira na tela aqui comigo, boa noite meu irmão, o que esse traficante tentou fazer quando a polícia chegou até ele? Boa noite Branquinho, boa noite para você que nos acompanha, pois é, a operação inicial, a denúncia inicial era justamente desse tráfico de drogas nessa distribuidora de bebidas. Os policiais foram ao local, mas quando o bandido viu, o criminoso viu, ali o suspeito que a coisa estava ficando feia para o lado dele, aí ele tentou dar aquele jeitinho brasileiro que não deu muito certo, e a gente sabe que aqui com a polícia do nosso estado não dá certo. Tenente Coronel está comigo aqui ao lado, para a gente conversar sobre isso, o Tenente Coronel que é subcomandante regional de Trindade, para falar dessa situação, porque logo em seguida ele chegou a oferecer algumas coisas para os senhores lá, não é isso? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite meu irmão, a todos os telespectadores, realmente, o que aconteceu foi que várias denúncias via 190, de uma distribuidora no setor São Bernardo, na região da Trindade Leste, 23ª companhia, passava-se por uma entrega de local de drogas, né? No patrulhamento, a equipe, usando a sua expertise e devidas denúncias, identificou o suposto traficante, abordou, encontrou drogas junto contigo, prontas para venda, e nesse interpere foi dado início, o início da tentativa de suborno. Ao fazer o adentramento dentro da residência desse traficante, autorizado pelo mesmo, os policiais encontraram mais drogas, balança de precisão, várias correntes de prata, banhada a ouro, televisores, botijões de gás, ou seja, materiais e objetos que serviriam como moeda de troca para o crime de tráfico de drogas. Mediante a possível prisão, ele chegou nos policiais e assim ofereceu tudo que eles, qualquer coisa que eles escolhessem, poderiam pegar. Tipo assim, pega qualquer coisa, vamos esquecer isso. Justamente, pega aí que vai me liberar, mas ele esqueceu que ele está no estado de Goiás, onde a polícia militar é referência, homens honestos e mulheres também trabalhadoras, e que aqui não, não cola. Então, nesse mesmo momento, foi conferida a voz de prisão, encaminhada para a delegacia e feito flagrante por tráfico de drogas e também na tentativa de suborno dos policiais militares. Agora, esses pertences que foram encontrados lá, coronel, tinham nó, até eram dele ou era tudo duvidoso? Supostamente, utilizado como moeda de troca no crime de tráfico, né? Então, a gente acredita que aquele usuário compulsivo do crack, por exemplo, ele faz o que for necessário para, sim, ter a sua droga. Então, a gente acredita que todos aqueles objetos são oriundos de furtos, né? A famosa caxanga. Então, pedimos aí, aproveitamos a nossa audiência e pedimos que as pessoas aí, vítimas, né? Seguindo as redes sociais nossas aí da Polícia Militar, se identificar algo que ali no capu da viatura for seu, procura a delegacia de Trindade para, sim, fazer a sua, pegar o seu material que foi furtado na região de Trindade Leste. Comandante, parabéns pelo trabalho do senhor, de toda a equipe, esses policiais aí que dão orgulho para a nossa sociedade. Agora, Branquinho, você viu aí, o cara tinha tudo lá, corrente de ouro e buchão de gás, caro, que hoje um vazio está beirando os R$ 280, R$ 250, só que tudo de origem duvidosa. E aí, ele tentou, então, já estava enrolado com o lance do tráfico de drogas, tentou subornar os policiais, dizendo, ó, pega o que vocês quiserem e vamos esquecer o que aconteceu aqui. Só piorou ainda a situação para ele, está preso e deve continuar. Com certeza. Pode dar mais uma outra informação? Hoje, também, em Trindade, na região de Goianira, que é a área do nosso 16º regional, os policiais militares do recobrimento, que é uma nova modalidade de policiamento nosso, identificaram um trator que foi roubado de Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, por três indivíduos armados e foi localizado aqui na cidade de Goianira. Recuperado pela nossa polícia. Recuperado pela nossa polícia e entregue ao fazendeiro da cidade de Uberlândia. Isso há poucos instantes atrás. Parabéns, mais uma vez. Está aí, ó, duas informações. Traficante tentou subornar, se arrebentou e o trator que foi recuperado aqui pela nossa polícia militar, Branquinho. E parabéns para o pessoal, Fred. Agradece aí o Tenente Coronel Gomes.